Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, com muita alegria, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 10 do mês de julho. Começando mais uma segunda-feira com pensamento positivo, para que possamos ter uma semana maravilhosa, uma semana muito feliz. Essa é a ideia, pessoal! Antes de eu entrar aqui no nosso conteúdo de hoje, deixa eu explicar de novo o que aconteceu. Graças a Deus, a procura, eu já imaginava que isso fosse ocorrer, mas a gente nunca tem certeza, não é? Foi muito grande ontem para entrar no grupo que estuda as pílulas para as crianças. Acabou que, a gente brinca, são as pilulinhas das crianças. Esse trabalho maravilhoso que nossa querida Roseli tem feito e que vai ajudar muito evangelizadores, pais, mães, avós e avós de todo mundo, que quiserem ensinar ou compartilhar o conteúdo das pílulas do Evangelho dentro de uma linguagem infantil. E esse trabalho muito lindo é feito em português, inglês e espanhol, tá? Bem, enfim, houve a lotação do grupo e aí eu conversei com ela. O que a gente fez? Estou disponibilizando hoje o link do Facebook, lá das pílulas do Evangelho USA, lá dos Estados Unidos. Todo mundo pode entrar que não conseguiu entrar ontem no grupo das crianças. Por quê? Porque está sendo postado lá também o mesmo material. Então, agora, não tem problema. Não vai ter limite. Vocês podem entrar à vontade, tá bom? Deus abençoe a cada um e vamos juntos, com certeza, construir um mundo melhor com as nossas crianças, os nossos adolescentes mais conscientes desse papel que eles têm nesse instante profundo de transformação, tá certo? Meus amigos, no nosso amado Evangelho de hoje, eu queria conversar com vocês sobre um assunto importantíssimo, autoimagem. Pois é. Como é que você se enxerga? Qual é a imagem que você tem de si própria, de si mesmo? A autoimagem, gente, nada mais é do que a visão que a gente sustenta de si mesmo. E a gente acaba projetando essa autoimagem no mundo aqui fora. Então, não adianta nada uma outra pessoa, por exemplo, chegar para você, para te elogiar, se internamente você se vê de uma forma contrária. Não adianta... Mesmo se um amigo espiritual está lá do seu lado, né? Um exemplo, Ricardo, você é capaz de fazer isso? Ricardo, tenha confiança em si mesmo. Aí esse pensamento que vem do meu amigo espiritual bate e, infelizmente, acaba sendo refratário. Porque eu não estou receptivo, porque na minha autoimagem está lá. Ah, eu sou incompetente. Ah, eu nunca vou dar conta de fazer nada. E aí eu fico repetindo essa frase para mim o tempo todo. Então, já deve ter dado para perceber, né? Não precisa ser nenhum especialista em programação neurolinguística, em psicologia comportamental, em nada. Para entender que, se a nossa autoimagem estiver desregulada, se a nossa autoimagem, gente, estiver sendo alimentada de uma maneira negativa, é claro que isso vai nos prejudicar e muito no desenvolvimento espiritual. E vou te dizer mais. A psiconeuroimunologia, que é a área da medicina que estuda a relação mente-corpo, mostra que pessoas que têm autoimagens depreciativas adoecem muito mais rápido. E têm muito mais dificuldade de se curar, porque o próprio sistema imunológico responde à qualidade da nossa autoimagem. Olha só como isso é sério. Então, imagine o seguinte. Você está fazendo um tratamento de saúde qualquer, mas sempre se vê doente. Fala como doente. Como é que você está? É, estou indo. Está indo para onde? São umas frases que a gente usa que eu vou te contar, né? Estou indo. Não, tem outra que é pior. Como é que estão as coisas, meu filho? Estou correndo atrás. Para com isso, criatura, pelo amor de Deus. Quem está correndo atrás? Quem corre atrás nunca alcança. Não, nada disso. Nós, lembre-se, somos filhos de Deus com uma potencialidade divina enorme. Assuma, aceite a sua potencialidade divina. Como você está? Estou melhorando. Estou melhorando a cada dia. Hoje, estou trabalhando para ficar melhor do que ontem. E, com certeza, amanhã vai ser melhor do que hoje. Como estão as coisas? Se soube que você está com dor, estou com dor, mas estou tomando meu medicamento. Com a graça de Deus, vai melhorar. Entende o que é isso? Você não está mentindo, mas, ao mesmo tempo, você está fortalecendo em si a consciência da cura. Isso é a autoimagem positiva de quem está se tratando e vai se curar. Ou, pelo menos, vai ter uma dor muito mais amenizada. E assim por diante. Imagina você procurar emprego com a autoimagem de um fracassado. Imagina você desejar ser feliz no amor com a autoimagem de alguém que está abandonado. Então, gente, cuidado com a autoimagem negativa. Quem quer crescer espiritualmente precisa mudar de dentro para fora. Um bom conselho é, todos os dias, você, na hora das suas orações, do seu culto no lar, espero que você esteja fazendo o seu evangelho no lar. Lembre-se, momento para você e para Deus é prioridade. Todo dia, em 15 minutos, vai arrancar pedaço de ninguém e vai ajudar muito você e sua família a se iluminar. Pois bem, na hora que você estiver fazendo o seu evangelho no lar, você e sua família, ou mesmo sozinho, o que você pode fazer? Você pode, durante a sua oração, agradecendo a Deus por tudo, depois de ler o seu livro, ter feito as reflexões, enfim, projetar-se no futuro com todas as coisas que você deseja bem, funcionando bem. Você pode criar um enquadramento na sua mente em que as imagens positivas vão sendo alimentadas todos os dias, como se fosse uma tela de cinema. Você faz isso hoje cedo, à noite quando for orar de novo, amanhã de manhã repete e assim por diante. As pesquisas têm mostrado que pessoas que têm o hábito de manter, eles chamam no frame, nessa estrutura mental, um padrão de imagens positivas têm uma chance muito maior de alcançá-las. Por quê? Exatamente por isso. Porque a autoimagem é correspondente ao resultado que você quer alcançar. Resumo dessa história toda da nossa fila de hoje. Cuide de você. É isso. Deixe a sua luz interna brilhar. Permita que a sua autoimagem seja positiva para que você, confiando em si mesmo, ajude Deus a te ajudar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Uma linda e abençoada segunda-feira, início de semana. Como sempre, meus amigos, muito obrigado por compartilharem as pílulas do nosso amado Evangelho. Muito obrigado pela tradução das pílulas em libras. Eu tenho acompanhado coisa mais linda. Muito obrigado por tudo que cada um de vocês tem feito para semear essa luz no mundo. Tá bom? Então, autoimagem positiva. Entre no grupo do Facebook para receber o material das crianças. E você já sabe, até breve, até muito, muito breve!